1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Aí vem os poderosos caçadores de volta do pântano E quantos você pegou hoje, Sludge? Bom, então, senhor, tirando aquele que fugiu Ah, a gente não pegou nenhum Nada de novo Estou farto de ouvir sobre aquele que fugiu Mas, nossa senhoria, os caçadores poderosos nem sempre conseguiam caçar Acho que os caçadores poderosos não são o que costumavam ser Acreditem, se eu liderasse uma caçada real, não teria como falharmos Ah, não teria? É claro que não, venham comigo Teremos sorte de voltar nessa caçada com nossas verrugas Então, como vem, Smurfinho? Se quiserem aprender como sobreviver na floresta Tem primeiro que ler o grande livro do gênio da sobrevivência na selva Tudo bem, senhor Esquilo? Pare com isso e nos acompanhe, Nath Mas, gênio, eu só estava treinando meu chamado de animais Chamado de animais, é claro Como espera aprender alguma coisa Se não parar de falar com eles e começar a me ouvir? Além do mais, o que eles podem ensinar a você? Ah, tem uma coisa Esse carvalho que está encostado é venenoso Ah, é, é, eu sei, eu sei Eu já sabia disso Espero que saiba o caminho para casa, gênio Está ficando tarde Esperto, esperto, esperto Um Smurf com experiência como eu adquire certas habilidades básicas para que nunca se perca Como saber de que lado o sol se põe ou por que aquele musgo sempre cresce do lado norte de uma árvore? Você tem certeza que só nasce do lado norte, gênio? Hum, que estranho Essa é a primeira vez que eu vejo um musgo crescendo do lado sul Pererecas e crinqueiras O que isso significa? Bom, segundo o meu livro, só pode significar uma coisa Estamos perdidos! Ah, esse pântano parece mesmo familiar, gênio É, e o som também é familiar Não sejam ridículos, não pode ser familiar Porque segundo o meu livro, nós estamos perdidos Ah, com licença, gênio Mas estou ficando mais alto ou é você que está ficando mais baixo? Ai, areia momediça! Não, 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 estamos presos Puxa vida, o que mais pode dar errado? Você tinha que perguntar Ah, nada como uma caçada para nos fazer sentir como se estivéssemos no topo do mundo Ah, na verdade, ele está sentado em cima de nós Eu quase esqueci que coisa maravilhosa uma caçada pode ser O cheiro de lobo fresco Enquanto entramos pelo pântano sob a luz de duas luas Ah, duas luas? É o garupe! Salve-se quem puder! Voltem, seus covardes! Não me deixem sozinho! Onde é que está a sessão de areia movediça? Opa, está aqui! O que está escrito, gênio? Está escrito, nunca pise nela! Rabbit, rabbit Sinceramente, Nat, agora não é hora de fazer essa imitação sem graça Eu só estou tentando conseguir ajuda Mas vejam só o que nós temos aqui Burrush? Ah, parece que terei mais troféus novos na minha estante Que interessante! Poxa, coitado do Burrush Eu vou sentir falta daquele sapo gordo Isso aí E se o Garupe não devorou o Burrush? Quê? E se ele descobrir que nós nem o procuramos? Vai nos pendurar pelas verrugas O Slime tem razão É melhor encontrarmos o Burrush antes que a gente acabe no calabouço Não se incomodem! Uma vez caçador, sempre serei um caçador Burrush! Burrush! Que pena que não estavam lá para ver como fiz isso É, você capturou todos esses Smurfs sozinho? Estão duvidando da minha palavra? Sabe, não é que a gente não acredita em você, vossa iminência É que a gente está achando que isso... É, difícil de acreditar Verdade! Ah, seus sapos insolentes, como se atrevem! Mas fique sabendo que você teve sorte, Burrush! Nós já estávamos presos na areia movediça É, já estavam Bom, nesse caso, até a gente podia ter pegado eles É mesmo Oh, vocês poderiam, não é? Então tudo bem, vamos fazer uma pequena competição para descobrir quem é o caçador mais poderoso Amanhã cedo eu vou libertar esses três Smurfs e quem os capturar primeiro vencerá Uma competição? Nossa, vai ser demais Ai Mas se perderem, vão passar o resto de suas vidas limpando baba de caracol Entenderam? Sim, sim, sim Estão todos prontos? Estamos, vossa grandiosidade É, foi legal de sua parte deixar a gente usar um de seus caracol Só estou tentando ser bacana Na verdade, eu vou deixar os Smurfs saírem na frente contando até cem Tá bom? Puxa vida, será que a gente consegue voltar para o vilarejo dos Smurfs? Temos que tentar, esperta, é nossa única chance Muito bem, que comece a corrida Venham comigo, Smurfs Nem precisamos Um, dois, três, seis Lá vou eu, podem se preparar Anda logo, caracol, vamos lá O que essa coisa idiota tem de errado? O quê? É, alguém esqueceu de colocar o caracol aqui, Slunt Surpresa Eu suponho que tenha tudo sido providenciado Não se preocupe, vossa magnanimidade Coloquei armadilhas por todo o pântano, como o senhor pediu A caça é um grande esporte, principalmente quando somos o caçador Parece que foi uma de minhas armadilhas, vossa corpulência Me tira daqui, sua grande topeira, senão eu vou caçar você Estamos andando em círculo, gênio Você nos trouxe de volta para onde nós estávamos É, pois é, eu fiz isso de propósito Quer dizer, quem iria imaginar que voltaríamos de onde saímos É, nós aqui Muito bem, companheiros, fogo neles É, esse lançador de bolhas está vazio O Jogos, o Lago, o Lago, o Lago, o Lago Eu não entendo O Bull Rush me disse que tinha checado tudo pessoalmente É, não acha que tem alguma coisa errada aqui, hein? Acho que o Bull Rush está tentando fazer nós caçadores poderosos Parecermos idiotas poderosas É, eu também acho Tenho certeza de que isso vai dar certo, vossa volumosidade Pode apostar suas verrugas Com você sendo uma isca, com certeza pegaremos os Smurfs Agora cante Ouçam, Smurfs Estão esperando o quê? Vamos pegá-los Esse Smurfs parece um... O Bull Rush Agora já chega Daqui pra frente não serei mais bonzinho Isso não é justo Ele está usando lagartos caçadores Quem disse alguma coisa sobre ser justo? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Estão alcançando a gente Puxa vida, estamos encurralados Eu acho que essa inusitada situação não consta no meu livro Peguei eles agora Nunca conseguirão passar pela Ravina Depressa, podemos atravessar a Ravina com isso Anda, gêmeo, sobe aqui Eu tenho medo de altura O quê? Pare, seus lagartos idiotas Ai, puxa, nós podemos eleixar de volta pro vilarejo dos Smurfs daqui Boa ideia, Sassete Esperto e eu vamos procurar uns troncos pra fazer uma jangada Pois é, finalmente todos estão salvos graças a mim O gênio Smurfs Só porque você quer Smurfs? Finalmente peguei vocês É, pode ser Mas nós pegamos primeiro Caramba O que é que a gente vai fazer agora? Vem, eu tenho uma ideia Eu diria que nós vencemos Quer fazer alguma coisa a respeito? É Que tal o seu empate? Assim poderão deixar a gente ir Fique fora disso E além do mais O GARO VEB De novo não Vamos dar o fora daqui Esperem, não deixem a gente aqui Gênio, olha Nat! Pra fazer uma voz bem grossa Só foi preciso um tronco grande e oco Puxa, eu pensei que nunca chegaríamos em casa É, mas graças ao Nat nós conseguimos Viva! Tá legal, tá legal Talvez o Nat até saiba como se virar na selva Mas é claro que ele teve um ótimo professor E no futuro, se eu não estiver por perto Vocês podem consultar o grande livro do gênio de sobrevivência na selva Ah, obrigado, gênio Eu já sei o que eu vou fazer com ele Viu? Ele virou um bom ninho pros pássaros Muito engraçado, Nat Eu ainda não entendi Por que temos que recolher toda essa baba de caracol Não é a nossa culpa se os Smurfs forem embora Tente dizer isso ao Bull Rush Ai, que dor nas costas Agora eu sei o que significa um mal perdedor Eu ainda não entendi Eu ainda não entendi Obrigado.